1, 2, 3 e... Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba GAJRD e... Então, gente, assim como vocês sabem, eu não uso barba, né? Eu faço laser no meu rosto, por isso que ele tá sempre lisinho. E recentemente eu comecei a fazer laser nas mãos também, né? Vocês sabem que eu posto tutorial de unha aqui no canal e tal. E pra não ficar muito diferente da mão, eu tiro os pelos do braço também, né, gente? Só que óbvio que não é a mesma coisa do laser, né, gente? Porque eu tiro na lâmina, eu tenho muito medo de cera quente. Só que recentemente eu tava pelo TikTok, vendo várias pessoas fazendo unha em ceras com açúcar e tal. E eu fiquei muito interessada em testar. Gente, eu tentei fazer essa cera, só que deu muito errado. Eu fiz e queimou, só que eu encontrei pra comprar essa cera de açúcar, gente. Inclusive, essa cera é muito cheirosa. E no vídeo de hoje eu vou depilar, primeiro eu vou depilar as minhas pernas. Literalmente sem motivo nenhum, gente. Será que eu sou louca pra tá passando cera nos pelos e passando por essa dor pra nada? Não sei, mas pelo menos vamos transformar isso aqui num vídeo, né? Vou testar essa cera fria. As minhas pernas são bem peludas, tem muito pelo pra gente tirar com essa cera aqui hoje. Eu acho que eu vou tentar passar nos pitoquinhos do meu braço também, mas o pelo tá muito curto, eu não sei se vai funcionar no braço. Mas se não funcionar no braço, pelo menos vai funcionar na perna, né, gente? Então, se você já quiser conferir esse meu surto aqui, depilando as minhas pernas e os meus braços usando cera pela primeira vez, gente. Pelo amor de Deus, isso tem tudo pra dar errado. Ainda mais que eu tô sozinha. Já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Pra começar, eu vou mostrar pra vocês a cera que eu comprei. Eu comprei essa cera chamada Depile, né? Não faço a mínima ideia de que marca é essa, não conhecia. Só entrei na loja, comprei a primeira cera fria que eu achei. Eu também comprei um rolo de não tecido, gente, que é isso aqui. Que são aquelas folhinhas usadas em depilação. A mesma de cera quente, se eu não estiver enganada. Enfim, né, gente? Eu vou começar tirando os pelos das minhas pernas. Assim, como eu falei pra vocês, eu tô muito nervoso. Na verdade, eu já testei no meu pé. Foi bapho. Inclusive, esqueci de comprar espátula. Eu vou usar uma aleatória que eu tenho aqui no meu estúdio. Aqui, eles mandam fazer um teste antes do uso. Assim, como eu falei pra vocês, eu fiz no meu pé, né, gente? Que meu pé também é peludo, igual a minha perna. Aqui, manda espalhar a cera com o auxílio de uma espátula no sentido a favor dos pelos. Manda colocar o não tecido, ou então um papel descartável. Friccionar a favor dos pelos e depois puxar rapidamente no sentido contrário. Ai, que dorzinha, né, menina? Vamos lá, eu vou começar na minha perna, tá? Gente, eu espero por tudo que isso dê certo. Nossa, mas é muito dura, gente. Eu imaginava que era mais molinha. Nossa, gente, mas dói até pra colocar a cera. Eu pensei que só doía na hora de puxar. Porque já vai puxando. Lembrando que essa cera não é cera quente, tá, gente? Assim, como eu falei pra vocês, é cera fria. Gente, tá tudo melecado. Ai, meu Deus, meu cabelo. Quero tirar só o pelo da perna, não do cabelo. Enfim, gente, tô cortando aqui o não tecido. Aí ele manda posicionar. Manda friccionar na perna. E o pior vem agora, né, gente? Vamos puxar esses pelos no sentido contrário, igual mandaram aqui. Um, dois, três e... Gente, tirou muito! Passada, que nojo! Olha aí, meninas, quem tem gatilho. Quem tem gatilho não devia estar assistindo o vídeo, né? Já sabia o que ia encontrar. Ai! Ai, gente, tá saindo quase tudo. Mas não saiu tudo, né? Falaram aqui que se tivesse necessidade, era pra ir reaplicando. Gente, tá saindo muito. Socorro! Isso aqui já dava de fazer uma barba de um cara, juro pra vocês. Não sei nem se vocês conseguem ver, gente, que o ângulo que eu escolhi aqui é péssimo. Um, dois, três e... Já! Olha só, vamos deixar essa primeira folha aqui de lado, que ela já tá uma nojeira. E, gente, não sei se vocês estão vendo, tá saindo, assim, quase tudo. Mas tem uns pelinhos meio soltos aqui pelo meio, viu? Que não foram na folha. Não sei também se é porque eu tenho muito pelo ou porque eu não tenho a espátula correta. Gente, quem foi esteticista profissional aí, me perdoa, viu? Que eu não sei o que eu tô fazendo. E provavelmente eu tô fazendo tudo errado. Eu realmente tô fazendo tudo errado. Ai! Ai, não sei se sou eu que tô fazendo errado. Mas eu não acho que tá errado, não, gente. Os pelos tão saindo. Então, vou continuar fazendo... Nossa, eu tenho muito pelo, né, gente? Enfim, vou continuar fazendo aqui e vou dando updates pra vocês conforme o tempo for passando e conforme eu for gritando de dor. E também os pelos forem indo embora, né, gente? Gente, o complicado pra mim é que o pelo da minha perna é tão grande que enquanto eu tô passando a cera, ele já vai meio que arrancando e puxando. Aí já vai doendo na hora de passar. Principalmente os pelinhos mais fininhos da perna, sabe? Mas, enfim, né, meninas? Momentos. E, gente, eu tô gritando e falando que dói, mas dói menos do que eu imaginei que doeria, sabia? Eu sei que eu doei muito mais. Pelo amor de Deus, gente, olha a diferença de onde eu não tirei ainda pra onde eu já comecei a tirar. Gente, ainda bem que eu comprei o de 50 metros. E o quê? Do jeito que eu sou tonta, é capaz de eu usar os 50 metros e não ter terminado ainda. Gente, juro pra vocês que eu não sei mais nem o que tá rolando nesse vídeo. Ai! Enfim, né, gente, eu tenho um longo caminho pra ir ainda, socorro! Então eu vou adiantando aqui fora da câmera mesmo, e aí eu atualizo vocês, gente, porque eu vou levar, sei lá, umas duas horas fazendo isso aqui, porque eu não sei, eu não tenho prática com cera. Gente, eu não tô brincando com vocês, se passaram umas duas horas desde que eu falei com vocês pela última vez. E a diferença tá óbvia, né, gente? Esse lado aqui, obviamente, tá muito mais liso do que esse. Mas, por que eu demorei tanto fazer, gente? Porque eu não enxergo as minhas costas, então a parte da frente da perna foi super tranquilo. Só que o problema foi na parte de trás aqui da minha perna. O sentido de crescimento dos meus pelos na parte da frente da minha perna é o mesmo o tempo todo, então foi muito fácil tirar. Tipo, saiu extremamente rápido. Só que atrás, gente, eu usei tecido e mais tecido pra poder tirar, e eu tinha que colocar de novo. Eu usei isso tudo pra tirar pelo de uma perna. E eu só tenho isso aqui de cera agora, e como já tá muito tarde, eu tô muito cansado porque eu passei três horas epilando uma perna, eu vou pausar e eu vou terminar outra perna amanhã aqui com vocês, porque eu preciso comprar mais cera. De qualquer forma, não tem nenhuma loja aberta agora, nesse momento. Então é isso, vejo vocês amanhã. Então, gente, assim como vocês podem perceber, já é o dia seguinte. Comprei várias ceras novas, eu sei que eu não vou usar tudo, né, porque antes eu tinha pouca cera e agora eu tenho cera demais. Comprei uma outra que, na verdade, é bem parecida, né, de uma marca chamada Naturale, que eu também nunca usei. E eu comprei essa aqui, que é a que eu tô mais interessada, gente, que é uma cera de uma marca chamada Depy Roll. Ela parece ser mais profissional do que as outras, sabe? Ah, e o melhor de tudo, gente, eu também comprei espátulas, né, porque eu acho que eu tava desperdiçando muita cera, talvez porque eu não saiba aplicar, né, porque eu não tenho experiência de nada, assim como eu falei pra vocês. Mas também porque aquela espátula que eu tava usando era pra maquiagem artística, não tem nada a ver com depilação, gente, mas era a única espátula que eu tinha aqui no estúdio. E, gente, vamos continuar, né? Ainda tem uma perna inteira pra fazer, tá, gente? Gente, e, gente, eu vou começar testando essa aqui só pra fazer um teste mesmo, porque, na verdade, isso aqui não fala sobre usar esse tipo de tecido que eu já tinha, ela fala sobre usar folhas plásticas. Então eu vou testar uma vez, se não der certo, eu vou mudar pra essa cera aqui, que ela parece mais com a que eu testei ontem e deu certo, tá bom? Essa aqui é legal porque ela tem, tipo, uma tampinha aqui em cima. Uuuu, que meleca, gente. Cera é muito maraquento, né? Enfim, eu venho pegando um pouco da cera. Não sei se isso é muito ou pouco, né, gente? Mas, na verdade, eu tenho muito pelo e meu pelo é muito grosso, né? Então acaba não sendo pouca cera de nenhuma forma. Olha só, gente, parece ser mais ou menos a mesma coisa da outra, mas não tenho certeza, vou cortar um pouquinho do não tecido, tá? Eu vou fazer o que a outra cera me mandou, tá, gente? Eu sei que eu tô usando uma cera diferente, mas é porque eu acho que vai dar certo. Olha só, friccionei. Um, dois, três e... Ai, p***! Doeu muito e não saiu tudo, gente. Que ódio! Gente, definitivamente essa cera aqui da Depryol é diferente dessa aqui que eu usei ontem e dessas outras. Essas outras aqui são de açúcar. Essa aqui é feita com alguma outra coisa, gente. Pelo cheiro, acho que tem até óleo de rícino aqui dentro. Mas essa outra cera aqui nas instruções já tá mandando aquecer a cera, gente. Inclusive tá falando pra aquecer ou em banho-maria ou no micro-ondas, mas aí eu já não sei. Não era a cera fria? Essa aqui é até grossa. Nossa, tem um cheiro de mel. Ah, é porque tem mel na fórmula, né, gente? Que burra. Então, gente, eu vou aquecer essa cera aqui no micro-ondas e já já eu volto. Já que tá mandando, né, enfim. Gente, esquentei a cera... Ui! Esquentei a cera um minuto no micro-ondas na potência máxima e ela já tá bem molenga. Eu acho que era isso que eles queriam. Tá um pouco quente, mas não tá tão quente, sabe? Tá suportável ainda. Vou testar desse lado da minha perna. Nossa, gente, gostei da cera morna. Ficou só um pelinho ou outro pelo meio, mas saiu muito fácil. Olha só a diferença pra onde ainda tem cera, gente. Aqui eu não tirei ainda, ainda tá com cera. E aqui foi onde eu tirei com essa cera nova. Pra ser honesto com vocês, eu acho que trabalhar em áreas pequenas é mais fácil do que trabalhar em áreas grandes, tipo eu tô fazendo. Mas é porque eu tô com preguiça já disso aqui, gente. Ai. Gente, de todas as ceras que eu testei, essa aqui é a que eu tô mais gostando. Apesar de ter que ter esquentado no micro-ondas, ela não tá tão quente assim não, viu? Aqui na embalagem tá dizendo que ela é uma cera morna, né? Então não deve ser cera quente, daquelas absurdas. Essa aqui é morna aqui, dá de aguentar ainda. Ai. Gente, juro pra vocês, essa cera aqui com mel tá sendo a minha favorita. Ai. Gente, olha que linda a minha perna. Liza aqui, liza aqui, o meu joelho cabeludo, auge. Então, gente, voltei. Na verdade, eu já finalizei as minhas pernas e eu vou mostrar pra vocês como ficou. Eu tô usando outra roupa já, já terceira desse vídeo, eu acho. Porque eu sujei aquela blusa toda com cera. Não tem nem isso aqui que sai, mas eu acho que sai, gente. Porque é só açúcar, sei lá. Acabou que eu também usei esse pote inteiro. Gente, eu tenho certeza que eu tô desperdiçando cera, mas é porque eu não sei dosar direito. E também porque as minhas células são muito grandes. Então, se eu usar menos cera, na hora de aplicar, já vai puxando tudo, sabe? Aí já dói. Então, eu prefiro passar mais cera, porque só dói na hora de puxar e não na hora de aplicar também, porque o meu pelo é muito grande, gente. Enfim, esse aqui foi o resultado das minhas pernas. Essa aqui é a de ontem, que eu já mostrei pra vocês. Tá super macio, né? Ontem eu tinha usado só essa cera aqui, gente, a da Depile. E essa aqui é a de hoje. Essa eu usei, na maior parte, a da Naturale, mas eu também usei a Depile Roll. Enfim, gente, eu usei todas as ceras nessa perna aqui. Quanto ao resultado, ambas as pernas estão super, super, super macias. Não sinto diferença de nada. Os pelos mais superficiais e mais grossões saíram, tipo, todos de uma vez. E na parte da frente da minha perna, que é onde eu enxergo, eu passei de novo a cera e tirei mais uma vez, e aí saiu tudo, ficou tudo lisinho. Atrás, eu não consegui enxergar minhas próprias pernas, né, gente? Óbvio. Mas eu fui passando a mão e sentindo, vendo onde é que faltava. Eu acho que, com certeza, deve ter sobrado um pelinho ou outro, mas eu não consigo ver, né? Bom, no geral, eu tô muito satisfeito com o resultado das minhas pernas. Principalmente por ter sido a minha primeira vez, né? Assim como eu falei pra vocês, essa aqui é a primeira vez que eu faço depilação com cera. Eu fiz sozinho, não sou profissional. Desperdicei produto, não foi o mais otimizado possível, né? Já que eu tive que passar duas vezes em alguns lugares. Mas eu tô satisfeita, gente. Pra ter sido a minha primeira depilação, ainda mais sozinho, sem nenhuma experiência profissional, eu achei ok. Então é isso, gente. Vou limpar aqui o meu setup, que tá tudo sujo de cera, né? E aí eu volto pra gente ver se vai funcionar no braço, no pelo curto ou não, né? Se não funcionar, já finalizo o vídeo com vocês. Pronto, gente. Eu vou tentar fazer os braços. Assim como eu falei pra vocês, eu não acho que vai funcionar, porque os meus pelos estão muito curtos, gente. Eu tirei eles, acho que tem, tipo, quatro dias. Mas já que eu tô aqui, né? Vamos tentar. Vou fazendo o mesmo processo, tá, gente? Nada de diferente. A única coisa mesmo diferente é o tamanho do pelo, que eu acho que vai atrapalhar. É isso, gente. Não saiu nada. Igual eu falei pra vocês, mas olha só o pitoquinho que tá. Pra não dizer que não saiu nada, saiu um fio de cabelo, né, gente? Eu vou deixar os pelos do meu braço crescerem mesmo, bastante, pra tirar na cera. Que eu acho que eu vou gostar. As minhas pernas ficaram muito, muito, muito macias. Só que deu muito trabalho, porque eu não enxergo a parte de trás da minha perna, que eu já falei pra vocês. Então, não sei se eu faria depilação nas pernas de novo, porque, primeiro, eu não me importo com os meus pelos das minhas pernas. E, segundo, porque dá muito trabalho. Mas que fica muito mais macio do que qualquer outro tipo de depilação que eu já tenha feito na perna, realmente fica. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem aleatório. Decidi gravar ele do nada mesmo aqui pra vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem que eu conte pra vocês aqui sobre minha experiência com depilação a laser, né? Que assim como eu falei pra vocês, eu faço na barba e nas mãos, porque eu faço muita maquiagem e tutorial de unha aqui no canal e tal. Comenta aí embaixo. Comenta também as suas experiências com cera, que eu tenho certeza que você provavelmente tem mais experiência do que eu, já que essa aqui foi a minha primeira vez com cera. Se você falou por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unha, de beleza, de assuntos aleatórios de vez em quando, tipo esse aqui, depilação a cera, né, gente? O surto. Já se inscreve aí e sai conferindo, que eu tenho certeza que você vai amar. Considere me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba.hjtrd. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos exclusivos que não chegam aqui no canal, então pra você ter um 360 do meu conteúdo, já corre pra me seguir, principalmente no TikTok e no Insta, que é o que eu mais uso e mais posto dicas pra vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, isso ajuda muito, muito, muito mesmo no processo de crescimento do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho